Com foco em atender mulheres e jovens, o projeto Mãos Indígenas Floresta em Pé desenvolveu no território indígena Tubarão Latundi, em Chupinguaia, o curso de formação em coleta de sementes nativas, em parceria com a Ecoporé e a Receba, rede de sementes bioeconômicas da Amazônia. Formações como essa são um importante passo para a permanência da juventude nas comunidades, já que proporciona um incremento de renda para que as comunidades possam ter segurança sem migrar para os territórios da cidade, em busca de qualidades de vida. Nesse primeiro dia, a gente faz uma abordagem um pouco mais teórica com eles, então trazendo o que é uma semente, quais são as características de cada semente, por que que às vezes a gente tem algumas sementes que a gente pode secar um pouquinho mais, outras que a gente não pode secar, porque tem sementes que podem ser armazenadas talvez por longos períodos, ou talvez sementes que a gente precisa fazer uma semeadura ou um plantio de forma mais rápido. Então tentando trazer tudo isso de uma forma bem lúdica para eles, trazendo amostras de sementes para que eles peguem essas sementes, conheçam esse trabalho também da gente fazer uma troca de como eles conhecem determinada espécie, como a gente conhece, porque às vezes tem essa diferença de linguagem, então para a gente conseguir entender. E num segundo momento a gente faz uma atividade mais prática com eles mesmo de ida para campo. A Receba, ela tem o papel então como se fosse uma ponte. Nós fazemos a ligação. Os povos indígenas, eles têm as sementes ali no quintal de casa, na floresta, e o mercado de trabalho lá fora tem essa demanda, essa necessidade de sementes. E um não sabe do outro. E o papel da Receba é justamente fazer essa ponte, fazer essa ligação. E dizer para o mercado lá fora que as terras indígenas têm essas sementes. Então é assim que a gente dinamiza esse mercado, fazendo essa ponte com quem tem a necessidade de compra. Essa atividade econômica da coleta de sementes ressalta a importância de manter a floresta em pé. Porque você cuidando de uma matriz, cuidando de uma árvore, você mantém mais uma árvore na floresta. E mostra para a sociedade que a floresta em pé sim produz, sim, ela gera renda. Então não precisa derrubar uma árvore para poder gerar renda. Eles fazem essa coleta, levam essas sementes para a aldeia, fazem o beneficiamento dessas sementes. E essas sementes, a gente com a Receba, procura um mercado para elas. E elas são usadas, por exemplo, lá no Viveiro Cidadão, para a produção de mudas. Onde essas mudas vão estar sendo usadas nas áreas de restauração, tanto do projeto Terra e Mata, como do projeto do Viveiro Cidadão, que também já foram usadas ano passado. Na Flona do Bom Futuro, ano passado, foram recuperados 80 hectares, de onde essas sementes foram provenientes dos povos indígenas. O projeto tem como princípio atuar nas restaurações do bioma amazônico, a partir de ações restaurativas com comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e agricultores familiares, além de incentivar a sustentabilidade social, econômica e ambiental, capacitando os coletores de sementes e possibilitando a agricultura regenerativa, ao facilitar o acesso às sementes nativas de qualidade. O projeto Mãos Indígenas Floresta em Pé atende outras três aldeias em Rondônia, com um total de 150 famílias beneficiárias do projeto.